Bem-vindo ao 44 Moments. Mercedes não facilita com ajustes no W15, e Hamilton tem dia difícil em Gieda, com Verstappen e Alonso liderando o dia. Lewis Hamilton desde o Bahrein parece procurar uma configuração diferente para o seu W15, porém ao mesmo tempo, George Russell aparece com tempos bem abaixo, ou seja, ou Hamilton não está conseguindo um acerto adequado, ou a Mercedes começa a esconder o jogo priorizando Russell, e consequentemente atrapalhando seu outro piloto, Hamilton. Inclusive, com 5 minutos restante no segundo treino livre, Hamilton retornou à garagem da Mercedes, reclamando da traseira do W15, e também se queixando da falta de potência. Hamilton terminou na P8. Max Verstappen liderou o primeiro treino livre, Fernando Alonso e Sérgio Pérez completaram top 3, em sessão que abriu o fim de semana no circuito de Gieda, nesta segunda etapa da nova temporada da Fórmula 1. Verstappen fechou a primeira sessão, com 1 minuto e 29 segundos e 659 em sua melhor volta. O holandês teve vantagem de 0.1 sobre Alonso, e 0.2 para o companheiro da Red Bull, Sérgio Pérez. Inclusive, George Russell, que chegou a liderar parte da sessão, fechou na P4, com Lewis Hamilton fechando na P8, a 0.577 de Verstappen. O bom ritmo de Max Verstappen no primeiro treino livre do GP da Arábia Saudita, foi barrado na segunda sessão por Fernando Alonso, da Aston Martin. O espanhol bicampeão anotou 1 minuto e 28 segundos e 827 como sua melhor volta, com 0.2 de vantagem sobre George Russell, que por sua vez, também desbancou o tempo de Verstappen nos instantes finais. Alonso seguiu anotando as melhores voltas desde o começo do treino, que teve Pérez na ponta nos primeiros minutos. A liderança definitiva, porém, veio só na metade da sessão, quando ele calçou os pneus macios para desbancar Verstappen, até então o mais rápido de médios. Amanhã, no circuito de Rua de Geda, em Corniche na Arábia Saudita, treino livre 3 às 10 horas e 30, e classificação às 14 horas, horário de Brasília. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.